Olá, sou Idinéia Romite, terapeuta holística e coach pessoal. Tô aqui hoje pra falar com você o meu segundo vídeo de dicas bem legais, dicas terapêuticas. A dica de hoje é sobre distúrbios da sexualidade, compulsão sexual. Essa dica também eu quero falar que é pra você que escreveu pra mim e pediu que eu falasse sobre isso. Então é pra você, você sabe quem é. Tô fazendo esse vídeo pra você e também pra muitas outras pessoas que também sofrem desse problema. Então vamos entender primeiramente o que é essa compulsão sexual. Compulsão ou desequilíbrio sexual é de uma pessoa que, de pessoas que tem um vício no sexo. O sexo pra elas é o que dá prazer, o que dá vida, o que motiva, o que tudo. É o tudo dela. Na verdade são totalmente dependentes do sexo, precisam do sexo. E lógico, o sexo é bom, porém, nesse caso, está em desequilíbrio. A pessoa não se sente bem, ela percebe que não tá legal. E aí no fundo ela sente uma culpa, porque ela já percebeu que as coisas não estão bem nesse sentido. Mas ela busca isso assim, se alimentar do sexo. Porque através do sexo ela vai ter o que? Vai se sentir calma, vai se sentir paz, bem-estar. O sexo faz isso mesmo, mas o tempo todo ela quer buscar isso. E através do sexo. Então isso não é legal. Por quê? Tem hora e tem momentos pra isso também. Então precisa estar no equilíbrio da vida, como todas as coisas. Pra que as pessoas fluam e se sintam bem. Então no caso desses, os motivos que geram essa compulsividade sexual podem ser muitos. Começa às vezes lá na infância, pode ser um abuso sexual, traumas, uma série de coisas. E a pessoa, ela precisa se satisfazer, precisa sentir esse prazer através do sexo o tempo todo. Pra cura disso, pra melhorar isso, o que a pessoa precisa? Se a pessoa tá buscando tanto isso, tendo compulsão sexual, ela precisa amar a si mesma. Porque quando ela busca no ato sexual, ela vai se sentir amada, tranquila, em paz. E ela precisa entender a si mesma, se compreender, amar a si mesma. Trabalhar em si mesma pra se conhecer, saber quem ela é na essência. E conseguir transcender esse estado sexual compulsivo. E ter prazer pela vida em todas as coisas que faz. Provavelmente uma pessoa assim não sente prazer em nada na vida no seu sexo. O trabalho é ruim, as pessoas são ruins, os amigos são ruins. Tudo que faz não é bom, não agrada. Ou se faz, aquilo é pesado, é ruim. Então ela vai buscar, ai, vamos satisfazer ela no sexo pra sentir bem. E aliviar aquele sofrimento, aquele pesar que ela torna a vida. O fardo, uma coisa pesada. E a vida não é uma coisa pesada. Se nós estamos aqui, temos essa vida, tem tanta coisa boa. Então pra essas pessoas que tem essa compulsão, é começar a olhar pra vida de forma diferente. Essa é a primeira coisa, olha pra vida de uma maneira diferente. Com prazer, esse prazer que você busca no sexo, olha pra vida assim. A vida é tudo, o mundo, pras coisas, pro teu trabalho, pra se olhar ele com prazer, tenha alegria. Foque nele, com alegria, satisfazendo-se por fazer. Pelas coisas da vida, pelas conversas com os amigos, pelas pequenas coisas, os animais, as flores, a natureza. Começa a apreciar as coisas e sentir prazer de ver aquilo. De estar interagindo com isso, sem que seja preciso sempre o sexo, o sexo pra sentir esse prazer de viver, de estar aqui. Trabalhe a sua autoestima, o seu valor próprio. Como? Trabalhe-se mesmo com uma terapia, terapia holística, com o tratamento de reiki, com o reiki. O reiki equilibra, é uma energia de cura, uma energia terapêutica que equilibra os chácaras e que ajuda aí nesse desenvolvimento. Mas a pessoa realmente tem que entrar pra dentro de si, tem que se conhecer mais, tem que elaborar os traumas do passado. Tem que olhar pra si mesmo com mais amor, sentir-se que se está aqui, vivendo nesse mundo, é porque você é bem-vindo a esse mundo. É porque você é amado por estar aqui. Então reconheça isso, você faz parte desse mundo, é amado, é aceito. E aceite-se a si mesmo, aceite que você é amado pelas pessoas, pela vida e comece a ver tudo com mais prazer. Ame o que você faz, as coisas e comece a sair um pouco desse foco. Você vai ter que fazer um esforço interior de sair desse foco de sempre buscar o sexo pra sentir prazer e focar em outras coisas. Foque no trabalho, foque numa boa leitura, foque em uma coisa diferente, construtiva, em ajudar alguém que esteja com dificuldade. No caso assim, a caridade, caridade no ato de fazer algo bom. O que eu posso fazer? Pensa, o que você pode fazer de bom pra contribuir nesse mundo de tanto sofrimento que tem? Quem sabe se engaje em uma campanha, em um local que possa ajudar as pessoas, tirando o teu foco desse eu preciso me satisfazer sexualmente, eu preciso, eu preciso, botando esta energia, porque nós somos energia sexual. Nossa energia sexual é muito importante quando ela está em equilíbrio. Porque quando nós conseguimos transcender a energia do carnal de sexo e colocar ela naquilo que realmente é valioso, como fazer coisas grandes, ajudar pessoas, contribuir, trabalhar, fazer outras coisas, também a nossa energia sexual que está em nós contribui pra isso. Então foca em alguma coisa boa que faça bem pro mundo, pra humanidade, e vai fazer bem pra você, que você vai começar a sair desse estado de compulsão sexual. E não esqueça, trabalhe em si mesmo, busque ajuda se você não consegue sozinho. Busque se conhecer melhor, se melhorar, se aperfeiçoar, leia bons livros, trabalhe a sua espiritualidade interior, tá bom? E construa acima de tudo a sua autoestima, seu amor próprio, se ame muito, muito, pelo simples fato de você existir. E não por precisar do sexo, o tempo todo. O sexo é bom e é necessário, faz parte da vida, mas de maneira equilibrada. Ok? Então é essa a dica de hoje pra compulsão sexual, né? Pra sexualidade. Espero que eu tenha ajudado você que pediu e a todas as pessoas que têm interesse neste assunto. Fique por dentro, inscreva-se no meu canal, pra que você possa me acompanhar, e receber todos os meus vídeos. Curte aí os meus vídeos, curte eles se você gostou, assim você vai estar ajudando, se inscrevendo e curtindo, que muitas outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. Quanto mais curtidas, mais inscrições, mais você está me ajudando, ajudando as pessoas a conhecerem e verem esse trabalho também. acessarem esses vídeos, tá bom? Muito obrigada por você estar aqui. Até meu próximo vídeo com dicas bem legais, dicas terapêuticas aí. Namastê.